Festas e Eventos TV, um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul, midiamax.com.br Fique agora com os artesanatos e tudo o que aconteceu em torno desse festival foi um grande sucesso. A 12ª edição do Festival América do Sul Pantanal reuniu 470 artistas em Corumbá durante três dias de festa. A programação, repleta de ações culturais, movimentou a cidade. Mas além das atividades com o horário marcado, o público pôde conferir algumas exposições, como Corumbá, Sua História, Sua Gente, do fotógrafo Roberto Iga. Eu conto 40 anos da minha vida, como profissional de fotografia, da história de Corumbá. Então aqui você vai ver antigos times do columbaense. Eu tenho inclusive uma fotografia aqui que é muito interessante, que é o pai do prefeito de Corumbá, o Paulo Duarte, jogando o time do columbaense aqui. Então eu conto toda essa passagem política, social e administrativa, e essa mudança que sofreu a cidade de Corumbá nesses últimos 40 anos. Com o objetivo de trazer um pouco da história da comunidade de Corumbá, a exposição Minha Terra Querida, realizada no Sesc, foi representada por imagens selecionadas de artistas da região. Outro destaque no festival foi a exposição do artista plástico, que completa 50 anos de carreira esse ano, Humberto Espíndola, que criou uma série de quadros onde traduz plasticamente a história da divisão do Estado. E para quem aprecia o artesanato, a Praça Generoso Ponce foi tomada pela feira de artesanato, composta por países da América do Sul, como Uruguai, Bolívia, Colômbia, Argentina, Brasil e Peru. Com muitos detalhes e cores, as peças revelavam as singularidades de cada nação. E a tenda Saberes Indígenas chamou a atenção dos visitantes. O local abrigou o registro dos povos de oito etnias, com peças que marcam e contam a história das suas crenças e sua relação com a terra. Esse evento está sendo muito importante para divulgar a arte das mulheres indígenas, não só a Caduel, mas de todas as mulheres aqui do Estado, do Mato Grosso do Sul. E é o segundo evento desse ano que a gente participa. O primeiro foi o Festival de Inverno de Bonito, e esse é o segundo que a gente está tendo um espaço. Então é uma conquista para as mulheres indígenas. Então a gente está muito satisfeita, não só pela venda, mas para o próprio povo conhecer um pouco a arte do nosso Estado. E ela está sendo muito valorizada e estamos recebendo muitas pessoas dentro da nossa banca. Obrigado por assistir nossos vídeos. Quero lembrar que você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e também acessar o nosso aplicativo. Ele é muito simples, muito fácil, até porque o Festival de Inverno de TV respeita o seu horário nobre. Você pode assistir na hora e quando você quiser. A CIDADE NO BRASIL